Samba! 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 E grita é-e-e-o-e-o Vem, que eu vou te levar Eu, sei que dá força pro luar E-e-o-e-o Vem, que eu vou te levar Por mais ilumina de liberdade Bem, bem melhor Sua energia te levar Ah, vem, vem, vem suor É o Fingado, mortgage, que é a tua cor pra dar amor Oh, 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 oh